Em 2012, um grupo de pesquisadores comprovou que todos os mamíferos, répteis, pássaros, anfíbios, peixes e alguns invertebrados têm sentimentos. Os animais são como nós. Eles sentem dor, têm medo, prazer e emoções positivas. Eles não são coisa, eles são alguém. Olha quando eu chego perto do Richard e olha isso gente, ele tá me dando um beijo. Ele consegue sentir o meu amor por ele e ele retribui com um beijo. São seres sencientes e tem toda a estrutura do sistema nervoso central que a gente tem também. A questão aí não é comer o bicho, e sim tirar a dignidade deles enquanto vivos. A questão aí não é comer o bicho, e sim tirar a dignidade deles. A questão aí não é comer o bicho, e sim tirar a dignidade deles. A questão aí não é comer o bicho, e sim tirar a dignidade deles.